Vocês vão ver agora a pessoa que foi responsável pelo Vaticano canonizar a Irmã Dulce. Eu pedi uma noite de sono, ela me deu uma noite de sono, ela trabalhou comigo dormindo. Ela operou em mim durante o meu sono, porque foi depois que eu acordei, que minutos depois que eu acordei que eu voltei a enxergar. Então, o que é que eu digo? Nunca percam a fé. Eu vi de um cientista em Glaucoma, que me operou aqui em São Paulo. Ele me disse, você nunca mais vai enxergar. Não existe transplante de nervo óptico, não existe como o olho se comunicar com o cérebro. Então, vá comprar sua bengala, vá aprender o braile, que de agora em diante você vai ter uma nova vida. Maurício é um baiano e ele começou perdendo a visão aos 23 anos de idade. Aos 32 anos ele já tinha perdido toda a visão. Ele estava sofrendo muitas dores nos olhos e ele tinha uma imagem de Santa Dulce, que ele herdou da sua mãe. E naquele momento de muitas dores que ele estava tendo ali nos seus olhos, ele pediu a Santa Dulce. Santa Dulce, eu sei que você está na presença de Deus e que você pode me ajudar. Ele estava pedindo para que Santa Dulce, pela intercessão de Santa Dulce, tirasse aquela dor que ele estava tendo nos olhos e que ele pudesse voltar a dormir, que ele não estava conseguindo dormir por causa de tanta dor. E aí, terminada a oração, ele já começou a bocejar, o sono já veio. E quando foi pela manhã que ele foi limpar os seus olhos, que estavam inchados por causa da dor. A dor era tamanha que deixou os seus olhos inchados. A esposa foi até a lotérica para pagar os papéis e deixou ele com alguns gases para ele limpar ali o seu olho. E quando ele estava limpando ali o seu olho, ele começou a ver a sua mão. Ele até se assustou porque ele pensava que já estava morrendo. Ele teve susto, não sabia o que estava acontecendo, se era real. Só que ele começou a ver e começou a... Estou vendo uma mão, estou vendo uma mão. E começou a balançar. E ali ele viu o que era a mão dele. Ele ligou para a sua esposa dizendo que estava conseguindo ver a mão. E a sua esposa disse, mas como você está vendo a sua mão? E ela disse, estou vendo a minha mão. E ela deixou lá os papéis, pegou um táxi e voltou correndo. E quando... Nisso, quando ela vinha lá da lotérica para a sua casa, ele ficou ali olhando. Olhando até então, a visão dele ainda estava... Ainda estava um pouco... Ele estava começando a voltar a enxergar novamente, né? Ainda estava um pouco assim... Turva, né? A sua visão. Ele via bem de pertinho. E ele pegou ali o álbum e foi olhando. Ali foi a primeira vez que ele viu a imagem da sua esposa. Porque ele conheceu ela quando ele era cego. Casou com ela cego. Então, ele não tinha visto ainda a fisionomia da sua esposa. Quando ela chega, que toca a campanha, ele vai, abre a porta. E a primeira coisa que ele fala para a sua esposa é... Você é muito linda. Ali foi a primeira vez que ele viu a sua esposa. E aqui é só um resumozinho, né? Da história desse grande milagre que foi obtido por intercessão de Santa Dulce. Que fez com que o Vaticano tornasse santo, né? E se você quiser conhecer essa história, você pode ir lá no canal Santo Flor Podcast de Guto Azevedo. Lá tem um testemunho todinho de Maurício. Ele que teve a graça, por meio desse milagre, né? Santa Dulce dos pobres foi aos altares. Ela foi reconhecida como santa pelo Vaticano. Então, vai lá no canal Santo Flor Podcast e veja todo esse testemunho. Então, vai lá no canal, vai lá no canal.